Bom dia, manhã de 14 de abril, com Charles Spurgeon. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Salmo, capítulo 22, verso 7. A zombaria foi ingrediente constante na aflição de nosso Senhor. Judas zombou dele no jardim. O chefe dos sacerdotes e os escribas riram dele com escárnio. Herodes desdenhou dele. Os servos e os soldados zombaram dele e o insultaram brutamente. Pilatos e seus guardas ridicularizaram sua realeza. E na cruz, todos os tipos de piadas horríveis e provocações hediondas foram dirigidas a ele. A ridicularização é sempre difícil de suportar. Mas quando estamos em dor intensa, é tão fria, tão cruel, que nos fere até o ámago. Imagine o Salvador crucificado, atormentado por uma angústia muito além da compreensão mortal. E então, visualize aquela multidão heterogênea, todos meneando a cabeça ou mostrando os lábios um amargo desprezo pela pobre vítima sofredora. Certamente, havia algo mais no crucificado do que podiam ver. Ou então, a multidão tão grande e diversificada não teria unanimente desprezado o Senhor. No momento de aparente triunfo, a confissão maligna podia fazer algo além de zombar daquela bondade vitoriosa que estava reinando na cruz. Ó Jesus, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como quem pudesses morrer por homens que te tratam tão mal. Eis aqui amor incrível, amor divino, sim, amor além da compreensão. Nós também te desprezamos quando éramos degenerados. E mesmo dele, o nosso novo nascimento, nos colocamos o mundo em alta conta em nossos corações e ainda assim sangrastes para curar nossas feridas e morreste para nos dar vida. Ó que possamos se colocar num trono glorioso, nos nossos corações e todos os homens que entoemos louvores a ti na terra e no mar, até que os homens universalmente te adorem, da mesma forma que um dia eles unanimemente te rejeitaram. Tuas criaturas te ofendem, ó soberano bem. Não és amado porque não és compreendido? Isso muito me entristece, que a vaidade seduza homens ingratos apesar do teu sorriso. Que meditação profunda! À noite voltamos com mais uma meditação, com Charles Spurgeon, que nós possamos reconhecer os nossos pecados e nos voltar totalmente para o Salvador. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.